A verdade é que Bozo caiu nas mãos do STF, ou melhor dizendo, ele caiu nas mãos de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi criticado, muito criticado, por ter desencadeado uma ação contra o Bozo, inclusive chamando a polícia. As pessoas querem que o STF abdique da sua condição de poder e então não possa chamar investigações. Mas só quem desconhece completamente a lei é que pode falar isso. O STF, com o poder da república, tem sim condições legais de chamar uma investigação. Principalmente quando ele próprio, o STF, é atacado por aqueles que estão claramente querendo corromper as instituições republicanas. Corromper não quer dizer golpear. É preciso que alguns inergúminos da esquerda percebam que não há golpe em curso. E quanto mais eles chamam golpe, mais eles se mostram inergúminos. E daqui a pouco, eles vão ficar igual ao Bozo, só com uma militância inergúmina. A população já percebeu que não há clima de golpe, não há elementos de golpe. E eu fiz um vídeo aqui, mostrando como não há. É o último vídeo sobre o Frota. O que há é a deterioração dos poderes da república. Tem gente que pensa que existem milhões de militantes bozoístas. Não existe. São robôs. É o gabinete do ódio, o Carlos, que mobiliza isso. Ele paga o Alain Santos, como outros já pagaram no passado o Nacife. O Alain Santos é um bandido. Ele se cerca de olavistas. O Olavo de Carvalho é um debmental bandido. Eles se reúnem. Eles articulam. E a ideia básica deles é amedrontar na net. Ou seja, nenhum juiz do Supremo vai nos atacar, porque senão nós vamos na rede, na internet, e vamos falar dele casos particulares. E mesmo que não seja verdade, casos particulares na rede, destroem a vida particular de pessoas. Se você tem uma relação com a sua esposa, que não é uma relação muito clara, mas você nunca traiu a sua esposa e ela não te traiu, uma mentira na net, se a relação não é muito sólida, não é muito de conversa, uma mentira na net e uma pressão podem destruir você. E os bolsonaristas são especialistas nisso. Eles sabem como fazer, e o Carlos não faz outra coisa na vida. Aliás, o Bolsonaro, o Dudu e o Dudu Bananinha, o Carlos Frutinha e o outro lá, o Laranjinha, eles não têm emprego. Eles não têm serviço. Eles são empregados, eles são funcionários públicos, eles são eleitos. Mas eles não têm serviço, o moço não administra nada, eles também não fazem nenhum projeto, eles passam o dia inteiro arquitetando ações ideológicas. E essas ações ideológicas são deterioração das instituições. Eles querem um Brasil sem leis. Eles não querem uma ditadura cheia de leis. Ao contrário do que todos esses idiotas falam, eles não querem um Estado forte, eles querem um Estado mínimo sem leis. Eles querem a emergência de instituições da sociedade. Quais delas? Instituições, igrejas evangélicas e milícia. Eles criaram na cabeça deles uma ideia de que o socialismo é uma reunião de sindicatos que toma o poder através da deterioração da república. Eles acham que é isso. E aí eles imitaram esta ideia, esta ideia ficcional que eles têm do socialismo, eles trouxeram para a direita. Então eles acham que a ideia deles governar é isso, é tirar o Estado e arregimentar a milícia. Só que a milícia deles, em grande parte, é virtual, é o robô. Tanto é verdade que depois da ação do STF, o número de robôs caiu. Ou seja, eles tiveram que parar. Então vem dali mesmo a fake news, a produção de fake news. Tem muita gente que imagina que fake news é fake news em relação à política. Não é em relação à política, gente. A fake news é em relação às vidas particulares, à cloroquina, às vacinas, à interpretação de mundo, ao terraplanismo. É em geral a fake news. Há os ensinamentos de Marx errado que o Instituto Millenium e o Instituto Mises passam. A fake news é uma quantidade de coisas que não tem a ver com a política. Ela vai minando a compreensão de mundo do senso comum escolarizado. Ela quer destruir a escola moderna. Ela tem uma visão místico medieval de mundo que está na cabeça do Ben, não está na cabeça do Olavo de Carvalho. Não adianta a gente imaginar que eles estão com fake news em relação à política. Eles não estão em relação... O fake news em relação à política é aquilo que aparece. Aquilo que não aparece, mas que é todos os dias cai na caixa de milhares de pessoas, são coisas como não pode vacinar, a igreja católica está aí com esse papa progressista, ele é um comunista que vai destruir a família, o homossexualismo, a homossexualidade passa doença, tudo, tudo, todos os dias as caixas estão infestadas de mentiras a respeito da cultura, do cotidiano. As mentiras as mais toscas, mas elas sempre contêm o quê? Elas contêm um elemento de espetacular, de espetáculo, de não dito. E a base de todos os movimentos de direita é a ideia de que, prestem bem atenção, a ideia de que o chefe, aquele que mandou a notícia, ele sabe alguma coisa que ninguém pode dizer. E ao dizer aquilo só para você, você se irmana a ele por uma corrente subterrânea e você fica mais inteligente que os outros. A esquerda às vezes usa dessa merda, porque a esquerda às vezes cai na mesmo tipo de propaganda. Vocês lembram quando o Lula ficava falando que ele foi preso pelos Estados Unidos, que o Moro era da CIA, que eles queriam o petróleo? Esse tipo de mentira, esse tipo de tonteira, pega o militante inergúmino, pega o militante burro. Mas o militante burro é o fanático. E quem não tem militância nenhuma, quem está se esvaindo na militância, pega o fanático para se precaver, porque o fanático nunca desiste. É o que o Bozo faz. Só que o Bozo faz por uma rede que não é de partido. É uma rede muito mais poderosa do que se ele tivesse um partido. É uma rede que se espraiou por um conjunto de blogs, de canais, de pessoas, de militares aposentados e de doidos. Pense bem na quantidade de pessoas que seguem o Olavo de Carvalho, o quanto você tem de gente desescolarizada e com problemas mentais. E anais, Essa gente faz militância, inclusive, gratuita a partir do dinheiro dado para o núcleo. Então, todos os dias, chega informação na caixa das pessoas de coisas que elas nem imaginam. Por exemplo, você chega lá, ah, fulano de tal, teórico marxista lá do passado, matou a esposa. Pronto. Entendeu? Ninguém está dando bola para essa notícia, mas essa notícia chegou. Ela fica lá. Ela vai criando, né, a base, ela vai criando a base de, de perturbação das cabeças. Ela traz para o interior da militância aquele cara de cabeça fraca que está sempre procurando, né, sempre procurando alguma coisa que é dita para ele por baixo do pano, de modo que ele aparece mais sábio que os outros. A vontade de ser mais inteligente que os outros, por conta de saber coisas espetaculares, é próprio do pensamento infantil, é próprio do pensamento mágico, e é próprio do fracassado, principalmente o fracassado escolar do tipo do Olavo. Você pode ver que o Olavo sempre saca um livro que ninguém leu. Ninguém leu porque não presta, porque não tem a ver, porque não, não, não vai ser posto para a escola. Não é que ninguém leu porque, não, mas aquele ninguém leu. Ali tem uma informação capriciosa e tal, né, tudo que vem por trás, pelo escondido, né, pela revelação de que, nossa, olha só, né, ninguém, né, ninguém entende isso, só eu sei, olha, eu vou passar para você no segredo. Aí o cara recebe e fala, nossa, nós pertencemos a uma seita de super pessoas que sabem coisas que os outros não sabem. Uma vez eu critiquei o Chomsky porque ele andou fazendo isso nos Estados Unidos. Oh, o povo americano não sabe de nada. Aí eu, né, eu perguntei, e por que que você sabe? Você tem uma bola de cristal, você é o mais inteligente do mundo, quer dizer, como que o povo não sabe? Quer dizer, a ideia de que existe uma coisa atrás que só eu sei e eu vou passar essa informação para você por um WhatsApp escondido, e aí nós vamos formar uma confraria de pessoas que sabem mais. é assim que se propaga o fake news. É assim que se cria uma base de militância fanática montada em cima de fake news. E isso, meu amigo, chega uma hora que é preciso ser investigado, sim, porque isso vai fazendo uma corrosão nas leis. As pessoas acham, né, que por conta delas saberem essas coisas espetaculares, tudo que está estabelecido, por exemplo, as leis da República, não devem valer. E elas vão participando de uma corrupção dessas instituições, às vezes até sem saber. Então, é preciso sim, né, e se o Moraes agora, como está sendo dito nos jornais, como meus passarinhos estão confirmando, ele tem já na mão elementos para pegar os filhos do Bolsonaro, isso justifica, então, o porquê que o Bolsonaro esses dias estava desesperado, gritava, né, falava, não vai passar mais coisas assim, e logo em seguida, no mesmo discurso, dizia, gente, vocês precisam conversar, vamos conversar, ele morde a sopra no mesmo discurso, porque ele sabe que ele está perdido. E esta ação do STF contra ele vai se somar à crise econômica que vem vindo, porque nós já perdemos mais empregos do que podemos criar, e vai se somar à falta de planejamento que o governo Bolsonaro tem, e vai se somar aos cadáveres que acumulam todos os dias, mas como não acumula mais na classe média, a imprensa já acha que a pandemia passou. Por enquanto é isso, gente, eu quero agora convidar vocês para daqui a pouco, às duas da tarde, participar de uma live conosco com uma pessoa que é membra do Centro de Estudos em Filosofia Americana que eu dirijo, do CEFA, essa professora, ela é a Luma, a Luma está morando lá na Hungria, ela é professora de letras, é doutora, muito jovem, mas já é doutora, está lá, ela casou lá na Hungria, está lá, ela sabe do que está acontecendo na Europa e na Hungria, e nós queremos conversar com ela a respeito dessas coisas, vamos fazer essa live, daqui a pouco, às 14 horas, esteja conosco, tá bom? Você vai gostar. Daqui a pouco eu volto para comentar também os incidentes nos Estados Unidos com o movimento negro. Dá like aqui, daqui a pouco eu volto. Ah, peraí, não falei uma coisa que tem que falar, e o livro na Amazon, você já foi buscar, já foi pegar? Tem que pegar, pega lá o livro na Amazon, A República Brasileira, de Deodoro a Bolsonaro. Sem isso, você não tem base para crescer, você precisa crescer intelectualmente, e ali está o caminho, um dos caminhos. Daqui a pouco eu volto.